Pastor eu vou pra Marte Pode pegar tudo que é meu aqui na terra Pode ficar com a minha parte Aqui na terra o clima tá pegando fogo Só se vê falar em seca, sede, fome e muita morte É por isso que já estou determinado Sair do planeta Terra e morar no planeta Marte Pastor eu vou pra Marte Pastor eu vou pra Marte Pode pegar tudo que é meu aqui na terra Pode ficar com a minha parte Pastor eu vou pra Marte Pastor eu vou pra Marte Pode pegar tudo que é meu aqui na terra Pode ficar com a minha parte E aí Pode ficar com a minha parte Pode ficar com a minha parte Eu vou pra eu ir